Olá, a Casa da Sopa distribui cerca de 200 refeições entre o almoço e a janta por dia. Eu vou conversar aqui com o presidente da Associação Espírita Maria de Nazaré, o Sr. Joaquim Norberto de Camargo, que vai trazer para a gente mais informações sobre a Casa da Sopa, que está precisando de alguma ajuda dos rolandenses. Olá, Sr. Joaquim, boa tarde. A Casa da Sopa é uma instituição muito importante aqui na cidade de Rolândia, né? Eu considero, porque é um trabalho que ajuda bastante gente. Naquelas épocas, inclusive, que tinham menos emprego, foi fundamental para ajudar, no tempo ainda das geminadas. Então, hoje tem mais emprego, todo mundo prefere, conseguindo, ter a sua refeição em casa. Mas aqueles que estão desempregados, que têm dificuldade, o pessoal de rua mesmo, esses têm onde vir. E quem precisar... Tem local certo, né? Tem local certo. Pelo menos a alimentação está garantida aqui. Não vai morrer de forma aqui em Rolândia, né? Mas vocês precisam também da colaboração dos rolandenses, já que a Casa vive de doação, né? Com certeza. Quem quiser ajudar, quiser conhecer o trabalho aqui, é importante vir visitar para saber que tem qualquer coisa assim, né? E é um trabalho que já é feito há bastante tempo, né? E como que a pessoa que tiver interesse, quiser colaborar com a Casa, como que ela pode fazer para estar contribuindo? Pode ajudar financeiramente, pode ajudar com gêneros alimentícios, com material de limpeza, né? E pode trazer aqui na Casa mesmo? Pode trazer aqui. Sempre tem alguém aqui pronto para receber? Sempre tem. Não, quer dizer, mais o horário assim, das nove até as seis e meia da tarde, sete horas. E as refeições aqui são servidas em qual horário? Das onze às meia e meia. E das cinco até seis e meia. A pessoa que precisa, que quer fazer essa alimentação, o que ela precisa trazer? O que ela precisa apresentar aqui no momento de estar fazendo a refeição? Não é cobrado nada de identificação, nada. Pode vir que ninguém vai perguntar nada, né? É só vir matar fome. É. Tem gente que fica rodeando, até pensando, né? Uma sociedade espírita, né? Coisa assim, mas não tem nada disso, né? Jesus é de todo mundo, né? Independente da religião, as portas estão abertas? Ah, com certeza. Com certeza. Tem diversas igrejas, inclusive, protestantes que ajudam, né? Mandam algumas coisas que tem em entidades suas que também recolhem produtos, né? Vêm e ajudam também. Não é só da nossa casa, né? E a pessoa que quiser doar, pode doar qualquer coisa que será bem-vinda? Pode. Até roupas que muitos recebem em donativo, muitas vezes tem problema de achar dono, né? Aqui tem, como o pessoal vem aqui, né? Serve a região toda aí. Muito obrigada, seu Joaquim, pelas informações. Então, está aí para você, rolandense, que quiser colaborar com a Casa da Sopa, que é da Associação Espírita Maria de Nazaré. É só vir aqui na Casa da Sopa e trazer a sua doação. Fica bem pertinho da Igreja da Ressurreição. Toda doação será muito bem-vinda aqui na Casa da Sopa. Sou Carolina de Flores para o Diário do Rio de Janeiro. Música Música